Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí meu caro? Tô aqui hoje pra mais uma dica de Excel. E a dica de Excel, pessoal, é sobre tabela dinâmica. Você conhece bem tabela dinâmica? Eu vou explicar aqui uma dica bem interessante que foi dúvida de aluno lá no curso sobre tabela dinâmica. Professor, tem como agrupar por trimestres os valores dentro de uma tabela dinâmica? Eu vou mostrar pra você que tem como você fazer esse agrupamento e a organização desses dados na tabela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É muito simples. Aqui na descrição está o link para o curso www.cursodeexcelline.com Aprenda no conforto da sua casa. Isso mesmo, você tá aí em casa, quer aprender Excel? É muito simples. Visita, faz a inscrição e você vai ter contato diretamente comigo pra aprender Excel. Vamos lá? Planilha na tela. Olha a planilhinha aí, professor. Tá aí, olha a planilhinha que a gente vai trabalhar. Já tô mostrando pra você o resultado aqui que foi a dúvida do aluno. Nosso aluno tem uma tabela, pessoal, similar a essa. Na verdade, tem muito mais dados. O único detalhe é que eu diminui os dados pra ficar mais fácil o agrupamento que na questão de trimestre. Tá bom? Então veja, nós temos aqui a data, nós temos o vendedor, nós temos a quantidade. E eles tem aqui os registros, né, ó, das vendas do Alex. Aí eu vou rolar, ó. Mais aqui tem mais, ó. Vamos ver o que mais tem aqui, vamos ver. Alex, Renata, olha lá, ó. Tem diversos. Você vai ver que o professor exagerou dessa vez, exagerou. Coloquei bastante registro pra mostrar pra você a capacidade que você pode utilizar o Excel pra isso. Olha lá, Leonel. E assim por diante, tem diversos, ok? Vou dar um CTRL setinha pra baixo, olha lá. Até a Leona, ok? Tem mil linhas aí, mais de mil linhas. Vamos voltar lá. E aí o que acontece? Ele tava montando a tabela, o nosso aluno. E aí ele falou, professor, eu preciso agrupar os dados por trimestre numa tabela dinâmica. Tô fazendo com função, forma, mas não tá ficando legal. Tem como fazer de um modo mais fácil? Tem. Vou mostrar aqui e compartilhar com você essa dúvida do aluno, ok? Deixa eu selecionar aqui, ó. Vamos selecionar. E agora eu vou excluir. Excluir a área da nossa tabela. Então a gente vai, primeiramente, criar uma tabela dinâmica. Como que eu crio? Clico aqui na área de tabela, CTRL asterisco, selecionei os dados e vamos em inserir. Vamos lá, ó. Tabela dinâmica. Tabela dinâmica eu vou colocar na planilha existente e vou selecionar aqui a célula, tá, pessoal? Aqui ao lado, ó, pra gente fazer a nossa primeira tabelinha. Vou dar ok. O que que aconteceu? Ele colocou, pessoal, alguns dados pra gente. Data, vendedor e quantidade. Aí você vai pensar, vou colocar o vendedor, vou colocar a quantidade, mas eu tenho que colocar a data. Aí você coloca a data, olha o que ele fez. Isso mesmo. Ele agrupou esses dados por meses. E é isso que você quer? Não. Você não quer dessa forma. Você quer trabalhar de uma outra forma a organização desses dados, ok? Eu vou tirar meses aqui, vou tirar a data daqui. O que que vai acontecer? Você vai ter que agrupar esses dados de uma forma melhor. E ele tem aqui, ó, um botãozinho que a gente vai utilizar agora que é o agrupar, ok? Então quando eu habilitar o agrupar aqui, ó, vou pegar, ó, colocar a data aqui. Olha só. Deixa a meses daqui que entrou meses no lugar errado. Tá lá a data, ok? O que que acontece? Eu vou ter que agrupar esse item. Vou clicar aqui no janeiro. Vou vir aqui em agrupar. E vou colocar agrupar seleção. Veja que ele vai trazer algumas opções para nós. Quais opções ele tem lá? Segundo, minuto, hora, dias, meses. E tem o trimestre. Eu vou desmarcar dias e meses. Eu só quero em trimestre. Vou dar ok. Olha só. Acabou de organizar os valores que eu precisava. Então quando você precisar agrupar esses dados, você clica aqui, ó, no valor do rótulo de coluna. Vem aqui e clica lá em agrupar seleção. E aí você vai ter opção, ó. Se eu colocasse meses, ó, o que que ele fez? Agrupou por meses. Vem lá, ó. Vou desagrupar. Desagrupei tudo. Vou lá agrupar seleção. Posso pegar lá de novamente, ó. Vamos pegar aqui. Anos. Vai colocar todo mundo aí no mesmo, tá? Ó, 2019. Mas vamos lá, ó. Desagrupo. Agrupar. Colocamos agrupar seleção. E vou colocar novamente trimestres. Aí coloquei. Tá ali. Lindo e maravilhoso e organizado. Agrupando os dados por trimestres. Na tabela dinâmica no Excel. Você gostou dessa dica? Isso aqui é uma dica que foi dúvida de aluno do curso. E se você não é aluno do curso, eu faço o convite pra você agora. Aqui embaixo na descrição está o link para o curso. www.cursodexcelline.com Que tal você aprender Excel comigo? Quer um professor à tua disposição pra tirar tuas dúvidas? Ajudar no teu aprendizado no dia a dia? Dentro do nosso curso você tem esse contato diretamente comigo pra começar a aprender Excel. O link está aqui na descrição. Agora, vou ficando por aqui? Vou. Mas vai ficar dois videozinhos pra você acompanhar nosso trabalho aqui na rede. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.